Música Muito bem, a execução Do hino nacional brasileiro, também hino do Paraná A confraternização entre as duas equipes Londrina, que vem aí pressionado depois da derrota para o PSTC Interessante que o PSTC venceu o Londrina e a portuguesa venceu o PSTC É, então, são situações que na verdade acontecem no futebol Nunca, o bom elemento do futebol é justamente isso aí Você não tem uma previsão lógica daquilo que vai acontecer Uma derrota que na verdade causou até aí a saída do próprio técnico do Londrina O coordenador de futebol, tanto é que hoje já está aqui na Santa Terezinha O Netinho, ex-treinador do Rio Branco, Paranaguá, ex-jogador de São Paulo Ele que agora é o coordenador da base aí do Londrina E o Fabinho saiu, o próprio treinador e aí houve toda uma mexida do departamento de futebol do Londrina Edson Vieira foi para o sub-20, o Márcio Santos que estava no sub-20 veio e voltou para o sub-17 Enfim, faz parte E a portuguesa, é claro, né? Depois de ter perdido até, né? Venceu o Cambé por 1x0 Perdeu para o Araponga Tinha perdido para o Arapongas 3x2 Conquistou essa vitória importante em cima do PSTC É o segundo colocado com 6 pontos Lembrando que Londrina fez apenas duas partidas Ganhou uma, venceu a outra É o terceiro colocado com apenas 3 pontos Vencendo hoje, Londrina se iguala ao português O português, se vencer, vai a 9 E é lógico, dá um passo realmente muito grande aí em busca da classificação Muito bem Aí a presença da primeira participação de Abílio Bezerra Que vai contar tudo o que acontece no gramado, esquema tático Enfim, as duas equipes Num jogo importantíssimo As duas equipes precisando vencer Já que a própria portuguesa perdeu na estreia para o Arapongas Para o 3x2, né? Se reabilitou na sequência vencendo o PSTC Mas as duas equipes precisam, por que não, de uma vitória E vai começar o jogo Aqui na Vila Santa Terezinha Vila Santa Terezinha bem cuidada Gramado cortado, né? Aquela organização que é necessária no Campeonato Paranaense Aqui na arquibancada, um bom público Para prestigiar essa partida Aí vai autorizar o árbitro O árbitro é londrinense, né? É da Liga Londrinense Interessante que ele apita na Federação Mas só bandeira na Liga de Londrina, né? Mas está aí apitando o árbitro do jogo Que é da Liga Londrinense E da Federação Guilherme Ribeiro Exato A saída de bola vai pertencer à equipe da portuguesa londrinense Ali no meio O Caio Aí vai autorizar o Luiz Guilherme Aí tudo pronto Faz a última verificação ali Portuguesa à esquerda Londrina à direita Da sua tela Temos aí um minuto de silêncio Naquele protocolo normal Antes das partidas Agora sim vai autorizar a saída do árbitro Bola rolando na Vila Santa Terezinha A série de bola para a portuguesa londrinense Abre jogo lá na esquerda Aí a bola sai lá do outro lado Já marcou ali posse de bola para o time do Londrina Para sair jogando aqui pelo lado esquerdo Elcio Tentou o lançamento cumprido Não deu Recupera a posse de bola à portuguesa Aqui pela direita Se pegar vai levar perigo A bola saiu A linha de lado Favorecendo a equipe do Londrina Comecinho de jogo aqui na Vila Santa Terezinha Aí a bola veio alta Aí tentou o domínio na prensada Chegou ali o Zaramella Olha só o perigo Tentou chegar o Londrina E a Zaga tocando pela linha de lado Lateral Lateral para o Tubarãozinho Hansen Aí mais atrás com Hansen Hansen ou Hansen H-A-N-S-I-N Olha aí o lançamento cumprido Para sair jogando ali o goleiro Léo Abre jogo lá na direita São as emoções do campeonato paranaense Está chegando o Londrina Linha de fundo Olha só o perigo Batida E a bola tocada pela linha de fundo É tiro de meta ali para o goleiro Pedro chegou Com perigo ali o Londrina pela direita Tenta se articular O time da portuguesa Opa Marcou ali um pé alto Marcou o pé alto Do Jorge Bola no chão Bola parada ali Para sair jogando o time do Londrina Um abraço para Marildo Vieira Lá na Vimar Na TV Vimar Sentadão ali na sua cadeira Né Abílio Só acompanhando As emoções do campeonato paranaense Olha só a bola esticada pela direita Saiu Já não vale mais nada Tiro de meta Para repor a bola em jogo ali O goleiro Pedro Aí a bola lançada Tenta chegar Tentava né A bola tocou ali no jogador da portuguesa Lateral favorecendo a equipe do Londrina Esporte, vídeo, mídia e esportiva Presente nos grandes acontecimentos De Londrina, região E do Paraná Hoje acompanhando o campeonato paranaense Sub-17 Aí o Londrina chegando Lançamento Muita força É só o lateral Para o time da Lusa fazer a cobrança Portuguesa que vem De uma linda vitória Contra o PSTC 2 a 1 Olha só Falta Já estava parado o lance ali Com falta Favorecendo a portuguesa Portuguesa venceu o PSTC Por 2 a 1 E o PSTC Foi lá na SM Sports E venceu lá dentro 4 a 1 O time do Londrina Aí lançamento Cumprido aqui Pela direita Aí sai jogando Londrina Lá pela direita Aí bola lançada Houve ainda o toque No jogador da Luzinha Portanto o lateral Favorecendo o time Do Londrina É o primeiro tempo De jogo aqui no estádio Aide Chaib O estádio Da Vila Santa Terezinha Em Londrina Campeonato paranaense Sub-17 Ainda o placar fechado 0 a 0 Tentativa com Bruno Bruno Iago Tocou ali pelo meio Lançamento Perigoso Sai o Pedro Bandeirinha lá Do outro lado Já marcava ali O impedimento Do ataque Do Londrina Aí na bola dividida Deu certo ainda Para a portuguesa Aí já houve Do ex-arme Com falta ali Segundo o árbitro Na chegada Do Bruno Iago Aí bola parada Para o time Da portuguesa Guilherme Aí prendeu Guilherme A sobra Ainda da portuguesa O chute De longe Para a saída Do goleiro Léo Se manda aqui Pela esquerda Lançamento Para ninguém Na dividida Ali A bola No alto Vejamos o que Marcou bandeira Lateral Favorecendo A portuguesa Londrinense Guilherme Aí ele tocou No meio Tocou errado Recupera a posse De bola O time do Londrina São as emoções Do campeonato Paranaense Sub-17 Zero a zero Aqui na Vila Santa Terezinha O estádio Aide Scheiben E veio Londrina Aí já foi desarmado Foi travado Para tentar Puxar um contra-ataque Olha só que perigo Lançamento Para a área Antes da chegada Ali do Cauã A bola tocada Pela linha de fundo Tem escanteio Lá pela esquerda O time da portuguesa Londrinense Aí não tem muita pressa Agora sim A bola voltando Para escanteio Para a portuguesa Londrinense Lá pelo lado Esquerdo Aí agora sim Vai autorizar A cobrança Aí bateu Fechado A saída Do goleiro Léo A sobra de bola Para o Londrina Para puxar O contra-ataque Zaramela Ele tem velocidade Lançamento No meio Para ninguém Recupera a posse de bola Portuguesa Londrinense Abertura de jogo Na esquerda Bruno Caiu ali O Bruno Está marcada A falta Torcedor Reclama Mas a falta Está marcada Está marcada Aí um bom momento Para o time Do Londrina Ali com a mão Na cintura João Vitor Vai bater De pé Na direita Quatro Na barreira Agora sim Vai autorizar O árbitro Aí autorizado Bola rolada Para o João Vitor Largou Pedro E na sequência A falta A carga Falcosa Em cima Do goleiro Da portuguesa Londrinense Ali não pode Largar Ali não pode É isso aí Mas um bom jogo A necessidade Talvez da vitória Do Londrina Faz com que O Márcio Santos Coloque a sua equipe Bem ofensiva Você vê que O Londrina Marca em cima Até agora A portuguesa Vem em duas ocasiões Apenas Aí a bola cruzada Tem lateral Ali o time Da portuguesa Londrinense Evita saída De bola Agora sim Último toque Foi do jogador Da Lusa Lateral Para o time Do Londrina Aí o lateral Cobrado Toque para trás Ali do Bruno Iago Por enquanto O jogo aberto O jogo equilibrado Aqui no estádio Aide Scheiben Quando tem uma falta Ali no meio campo O time Do Londrina É o campeonato Paranaense Sub-17 Opa O Ansem Aí lateral Já cobrou ali O Guilherme Aí insistiu O João Moreno Aí do João E aí Camisa 8 Da portuguesa O Rodriguinho Não quis saber De brincadeira Isolou para longe Lateral Lusa Aí na bola Dividida Aposta de bola É para a portuguesa Londrinense Por enquanto Apenas uma bola Perigosa Ali contra o gol Do Pedro Da Lusa No mais Os goleiros Pouco trabalharam Até aqui Olha o escanteio Bola levantada Para a área Chegou atirando Ali o Léo Ainda a portuguesa Tentou ali o giro O Pedro Cervelini Olha só Que lançamento Se passar Vai levar perigo Está chegando Londrina Aí a recuperação Ali do Do zagueirão Falta A princípio Parece que Essa tática Do Londrina Bolas Longas Tentando surpreender A defesa A defesa da portuguesa Amílio Aquilo que falamos O Londrina Tem pressa Tem pressa Para fazer o primeiro gol Para tentar Na verdade Vencer o jogo Uma derrota Do Londrina Aqui Deixa o Londrina Em condições Na verdade Complicadas Até para buscar A classificação Porque vai ter que vencer Os outros Dois jogos De qualquer custo Então portanto A pressa A pressa Ela termina sendo Na verdade Inimiga Da perfeição Agora A bola longa Ela é inteligente Só que você vê Que o jogo Já começa a dar Uma certa equilibrada A Londrina Começou bem melhor Ganhando Principalmente o setor De meio de campo E agora Já começa a se ajustar Um pouco mais A própria portuguesa Aí não tem ninguém No ataque Da portuguesa Tranquilidade Ali para o goleiro Léo Abertura de jogo Aqui na esquerda Gabriel Toca mais a frente Ainda o Gabriel E a torcida gosta Bola para o mato Até o cachorrinho Ali latiu Gostou né Cobrou ali O capitão Ansem Aí bola lançada Seria ali Para o Para o Cauã O tempo vai passando Nesse primeiro tempo O placar continua Fechado Zero a zero E vem o Londrina É a bola Isolada ali Pela linha de lado Lateral Para o Londrina Fazer a cobrança Aí bola tocada Mais a frente Agora sim A bola saiu Ganha escanteio O time do Londrina Lá pelo lado direito Camisa 10 Pedro Cervellini É que vai para a cobrança É autorizado O Pedro Aí bola levantada Para o meio da área Melhor para a zaga Da portuguesa Aí insistindo Com o Guilherme Prefere começar O jogo lá atrás Está todo no seu campo De defesa A equipe do Londrina Aí chegando O time da portuguesa Se sair É escanteio Não saiu não João Vítor Dominou Vacilou E retoma A posse de bola O time do Londrina Saiu hein Quando chegou na bola Ali o Bruno Iago A bola já havia saído Em lateral Para o time da portuguesa Ih rapaz Tocou errado Meio caído ali O Pedro O Pedro Cervellini É o 10 Da portuguesa Londrinense Cauã Aí do Cauã Sai um pouco ali da sua área Vem buscar jogo É a portuguesa que chega Lançamento Para o meio Tocou para trás Cauã Chegou batendo Prensado Aí ganhou na dividida O jogador do Londrina Olha só Falta Não Deu a vantagem É o Londrina Tentando chegar Bruno Iago Olha que boa bola Tranquilidade para a saída Ali do goleiro Pedro A bola tocada no meio Tentou chegar no meio da zaga Se recupera E o toque pela linha de lado Lateral Guilherme Aí no Guilherme Cruzamento perigoso Chega tirando a zaga Insistiu a Lusa Zaramela Aí chegou tirando ali O zagueirão Isaac Abertura de jogo Lá na direita É o Londrina que chega Chegava Tocou errado Recupera a posse de bola Portuguesa Olha só a bobeira Está chegando O Londrina Adiantou demais E a saída do Pedro Que bobeira Opa Calta Chegou ali cometendo a falta Camisa 4 O Elcio Ali no meio de campo É de muito longe O goleiro Léo Já está ali junto Ao poste Esquerdo Pedindo A formação De barreira Para proteger O seu canto Esquerdo Camisa 10 Pedro Cerveline Vai bater De perna Esquerda Ali 4 Na barreira Ele pode até levantar ali para a área Mas a princípio vai chutar direto Mas é muito distante O certo seria levantar a bola na área Apesar de que o jogador Número 4 Da portuguesa Ele Deveria Elcio Deveria Participar De uma jogada dessa Segundo pau Testa para dentro Complica a vida da defesa adversária Aí o Pedro Cerveline Para a cobrança Vai bater de perna Esquerda Já foi autorizado Bateu em cima Da barreira Tanta demora Para isso Deu certo ainda Não Aí o contra-ataque Olha Saiu ali o Pedro Está sem goleiro Ainda o Londrina Batida Bola passa À direita Do goleiro Pedro Chegou com perigo E justamente nessas bolas esticadas Até o cachorrinho gostou Essa bola longa Principalmente para o atacante Do Londrina O Wellington Está dando certo Porque ele praticamente Não está sendo marcado Já é a terceira oportunidade Que vem a bola longa E ele se dá bem Nessa jogada Bruno Iago Levantou para a área O toque de cabeça Só acompanhou ali A passagem da bola Houve ainda um toque Não sei se do Pedro Mas é mais um escanteio Para o time do Londrina Bruno Iago Para a cobrança Aí autorizado Bruno Levantamento Para a área Chegou atirando Aí a zaga Vai tentar puxar Um contra-ataque A Lusa Na passagem Deu certo ainda Era o Cauã Que tentava puxar ali O contra-ataque Lateral Lusa Londrinense Houve um toque ali Houve um toque Meio sem querer Do Hansen Aqui pelo lado direito Valeu Pedro E também Camisa 7 O Caio Para fazer a cobrança Deixou para o Caio Vai bater de esquerda Aí o Caio Para a bola Perna esquerda Levantamento Na marca do penalti Caiu lá Um jogador Pedindo ali Uma falta Não houve nada Lance normal E vem o Londrina Bruno Iago Em velocidade Aí está chegando Londrina Aí já houve O desarme Bola tocada No meio Prendeu a bola É falta Da portuguesa Ou não Vejamos o que Marcou o árbitro Ele Deu a impressão Que iria marcar A falta Para a portuguesa Mas eu acho Que marcou A bola presa Na verdade O jogador caiu Ele tentou Travar A bola ali E aí é bola presa A bola presa É falta ao contrário Mas a portuguesa Está esperando Justamente a bola A seu favor Você vê que os jogadores Estão todos Aqui E é isso mesmo Eu acho que Vai ser aí a bola Em favor da portuguesa Acabou levando A pior ali O capitão Do Londrina O Hansen Bola parada Aqui na Vila Santa Terezinha Estão pedindo A maca Ali Ele vai dar a bola Ao chão Tirou a responsabilidade O árbitro Nem falta para um Nem falta para outro É verdade Tipo Arrou Dar essa bola aqui Não Não assumo nada Olha a Lusa chegando Bola colocada na área Para ninguém Tranquilidade ali Para o goleiro Léo Olha aí Saiu O lançamento Tranquilidade ali Para o Pedro Fiz o domínio ali O Guilherme Fez a volta Fez a proteção Na chegada ali Do João Moreno E é lateral Para a portuguesa Londrinense Aí na bola Dividida Falta A dividida Ali em cima Do Guilherme O Guilherme Levou a pior Está caído É falta Para o time Da portuguesa Londrinense A Guilherme É um jogador Interessante Ele não Fixa o Posicionamento Joga Solto No ataque Ele roda Por dentro Ajuda na marcação Interessante A forma de jogar O número 11 Guilherme Da portuguesa Técnico O Ricardinho Ele tem no banco Se precisar O Cauã Para o gol Micael Felipe O João Davi Diego Vinícius O Davi Dinardi Também o Marcos Maicon Douglas Técnico Ricardo Teruel Interessante Que O Lucas Bocão Ele É de Goiherê Viu Abílio É sub-15 Mas É titular Do sub-15 Da portuguesa E titular Também Da portuguesa Londrinense Grande jogador Esse camisa 8 Da portuguesa Londrinense O João Bocão É interessante O jogador Realmente com Uma idade Até abaixo Da própria Categoria Ter a oportunidade De jogar Nessa categoria Aí Normalmente É uma formação Um pouco antecipada Que dá a experiência Necessária Para o jogador Principalmente Jogos assim Jogos realmente Fortes Jogos com Competitivo Realmente Aí a falta Caio Colocou na área Zaga do Londrina Bem postada Até aqui De novo Lançamento Na corrida Olha ali O Pedro E está sem goleira Ali Deu certo ainda Aí chegando A portuguesa Aqui pela direita Lançamento Para o Cauã Zaramela Abre jogo Para Arthur É o Tubarãozinho Chegando Arthur Abriu o jogo Com Bruno Iago Tenta sair Da marcação E já houve ali O desarme Recupera a posse De bola Portuguesa Londrinense É lá e cá De novo O Londrina Vai bater Daí Era o zaramela Que tentava Insistiu Caiu Não houve nada Falta Falta Opa E o zaramela Ele empurrou O jogador Da portuguesa Esse zaramela É bom jogador Viu Abilo Mas tem O estupim E o curto Tem que tomar cuidado Não havia necessidade De ele E aí em cima Do zagueiro Ali O Pedro Não havia essa necessidade São detalhes Que os treinadores Tem que corrigir Nesse tipo De situação Vem só pra jogar Não há motivo pra isso Aí na bola prensada O último toque Foi da portuguesa Londrinense João Vitor Falta Por trás A chegada ali Do Do Guilherme Bora no chão Falta pro time Do Londrina É o campeonato Paranaense Sub-17 Primeiro turno Aí lateral Pro time Do Londrina Lançamento Em profundidade Olha Abilo Eu não sei Você pode até concordar Mas esse tipo De Uma hora ou outra Lançamento em profundidade Aí sim Mas toda hora Aí dá muito na cara Que a jogada Do Londrina Vai ser essa Do começo ao fim É que daí O time adversário Também começa A se organizar Coloca um jogador Na sobra Começa a pegar Principalmente Essas bolas longas Agora aí A falta em cima Do Bruno Iago E recebe E recebe cartão Amarelo Não sei se Se uma falta Pra cartão Amarelo Acho que meio Rigoroso ali O árbitro É eu acho que Na verdade Até a própria falta Ela foi duvidosa Foi Foi uma briga Justamente por espaços Apesar de que O O Bruno Iago Tava um pouquinho Na frente Mas Sem a necessidade Do cartão Para o Pedro Ali o zagueiro Da portuguesa Aí portanto Cartão Amarelo Ali pro Pro jogador Da portuguesa Londrinense Aí vai autorizar A cobrança Da falta Bateu Fechado Largou Quase Quase Uma bola Perigosa Na soltura Ali do Pedro E é mais um Escanteio Pro time Do Londrina É ele foi Fazer a defesa Mas o corpo Tava em movimento Normalmente Tem que tentar Fazer Dois tempos Não deu certo Igor Bola levantada Aí não tem Ninguém aqui No ataque Da portuguesa Londrinense Bola jogada Para a área Só espiu a passagem Da bola Ali o Pedro Estamos chegando A marca Dos 30 Jogados Aqui no estádio Weidsheim O estádio Da Vila Portuguesa Em Londrina Aí a bola Saiu Lateral Londrina Tubarãozinho Atrás da Reabilitação Depois De ser goleado Em casa Pro PSTC Por 4 a 1 Olha o Londrina Tentou a bola Colocada pelo meio Perdeu ali O João Olha só Londrina Bateu cruzado Chega tirando a zaga Deu rebote Para fora E quase Quase ali Um gol Contra É escanteio Para o time Do Londrina É o momento ali Realmente de terror Ali na Na zaga da Lusa O pessoal não se acertou Ali O Londrina Chegou com um jogador A mais E por pouco Não faz 1 a 0 Ali Bruno Iago Escanteio Lá pelo lado Direito Autorizado Bruno Tentou bater No primeiro pau Chega tirando a zaga Voltou lá Para o Bruno Se sair É escanteio Não insistiu Saiu Agora saiu Já não valia Mais nada Linha de fundo Do tiro de meta Para repor a bola Em jogo O goleiro Pedro É Não é impedimento Não É tiro de meta A bola saiu Pela linha De fundo Aí já cobrou Ali o Pedro Falta Não levou vantagem Marcou a falta Ali o árbitro Favorecendo A portuguesa Londrinense Tem jogador Do Londrina Caído lá Do outro lado E o Caramelo E o Caramelo Continua latindo Será que está gostando Do jogo Caramelo Com certeza Todos os momentos Do apupo Dos torcedores Ele está sempre Dando o seu Marca presença Abraço para Marildo Vieira Lá acompanhando A nossa transmissão Lá da TV Avimar Debate Esportivo De segunda A sexta A partir das Dezenove horas Sucesso É Londrina Região No Brasil E pelo mundo Por que não Aí a falta Portuguesa Na bola levantada Chegou tirando A zaga Para a corrida Os Aramela Olha só Na corrida Bruno Iago Ainda o Bruno Tocou no meio Deu sobra ainda Para o Londrina Com perigo No giro Chega A zaga Atirando Quando chega Chega com perigo O time do Londrina O time do Londrina Que é treinado Pelo Márcio Santos Exagueiro do Londrina Estava no sub-20 Aí houve uma Reformulação Ali Ele foi para o sub-17 E Márcio Vieira Está comandando O sub-20 Que na última Rodada Venceu A Pucarana Por 2 a 0 Lá na SM Sports Bola perigosa Ali Zaramela Não conseguiu O domínio Abertura Aqui na direita Guilherme Deu certo ainda Olha que lançamento Para o Cauã A chegada Ali do goleiro Léo A bola saiu lá Do outro lado Em lateral Para o time do Londrina Fazer a cobrança Zaramela Jogou para a perna Esquerda Batida Pedro Aí a bola Viu alta Lembrando que No juvenil São dois tempos De 40 Olha a portuguesa Bola levantada Nas mãos De graça Para o goleiro Pedro Interacente Que as duas equipes Chegando Mais lances Capitais De gols Poucos É poucas oportunidades Na verdade Olha o Londrina Impedido A portuguesa Na verdade Ela chega muito pouco Mas ela marca muito bem Só que ela traz Também Os dois atacantes Pelas beiradas Traz por dentro Ela fica praticamente Num 4-5-1 E aí Chega muito pouco O Londrina Chega bastante Tem o domínio do jogo Mas não cria Aquela grande Oportunidade Para fazer um a zero É claro Até merecia Pelo melhor futebol Que apresentou até aqui Mas Não levou na verdade Grande perigo Contra o gol Da portuguesa Lateral lusa Já cobrado Insiste bastante Aqui pelo lado direito O time do técnico Ricardo Teruel Aí tem lateral A portuguesa Londrinense Aí bola levantada Para a área Aí lançamento Cumprido Aí a bola tocada Para o meio Falta Aí na passagem A falta favorecendo O time Do Londrina Bola parada Já estamos nos aproximando Ao final Deste primeiro tempo Aqui no estádio Widescheib O estádio Da Vila Santa Terezinha Isso é importante É muita gente É verdade Gostei Gostei Essa foi legal Flávio Flávio Walter Cabelo Fabrício Vieira Silvio Horácio Mandaram um abraço Também Para o Tochinha Lá em Arapongas Abraço Para o Tochinha A transmissão Diz que está encantado Com a sua Sua narração Olha a cobrança Da falta Perigosa Que bola Tive a impressão Que quem apareceu Pelo meio Foi o Hansen Apareceu ali Na marca do pênalti A bola tocou Pela linha de fundo Zaramela Ainda o Zaramela É habilidoso Bola Pela linha De fundo Da esquerda Do goleiro Pedro Aí para a reposição De bola ali O Lucas Bocão Aí Bocão Aí a bola Veio alta Aí o levantamento Mais à frente Aí insistiu A portuguesa Trabalha com o Guilherme Aqui na direita Está chegando A Lusa Linha de fundo João Moreno Ganha escanteio Escanteio Aqui pelo lado Direito Instantes Finais Do primeiro Tempo Aí vai a bola Para a área Do goleiro Léo Levantamento Fechado Estava atento Ali o Léo Aí no rebote Para o time Do Londrina Tentou sair jogando Saiu jogando Errado Lateral Portuguesa Bom jogador É o Diego Bruno Iago Bruno Iago Vai ter que fazer a volta Está bem marcado Aí o zagueiro Elcio Começa com o goleiro O Léo De novo Elcio Bola tocada No meio Essa bola é perigosa Deu certo ainda Aí na roubada De bola Portuguesa Responde Londrina Aí bola lançada Impedimento Tem mais uma galera Participando aqui Milton Aparecido Xavier Leandro Leandro Zulão José Luiz de Oliveira Horácio Gustavo Fiore Silvio José Canuto Realmente uma galera Muito legal O Silvinho O Silvinho Está lá em Maringá Opa É isso aí Maringá Maringá Zaramela Lançamento Para Bruno Iago Aí do Bruno Vai chegando Londrina Bruno Tentou sair da marcação A sobra ainda É o Londrina Lá pela direita Tocou no meio Já parou Em cima da marcação Para sair jogando O time da portuguesa Lançamento errado Para ninguém Chegou ali na sobra Isaac Aliás O Elf Isaac é o zagueiro Da portuguesa Olha que boa bola Chegou atirando ali O Isaac Aí no giro A tentativa ali Do Bruno Iago A defesa ali Do Pedro Instantes finais De primeiro tempo Aqui no estádio Aide Scheib Estádio da Vila Portuguesa Estádio da Vila Santa Terezinha Ninguém mexeu ainda No placar Zero a zero Bola tocada Mais atrás Seria para o João Moreno Guilherme Chegou no meio Ali Jorge Aí já estamos Por conta do árbitro Já passamos dos 40 jogados Neste Primeiro tempo De jogo Opa Pediu ali a falta Estava próximo ao lance O árbitro Não marcou nada Não Vem a portuguesa Cauã É bom jogador Cauã Olha o cruzamento Perigoso A bola não passa Pela zaga Do Londrina A resposta Do Tubarãozinho Lindo lança Ali Do Guilherme Na passagem Com Pedro Aí no Pedro Linha de fundo Cruzamento A bola não sai Pela linha de fundo Vai jogo Vai lateral 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 para o Londrina Já estão pedindo O final do primeiro tempo Ele ainda não Não deu ali Os acréscimos Será que ele está pensando Que é 45 minutos Abílio Não Mas ele já deu Um toque ali Houve três paralisações Ah é verdade Aí está Agora sim Atendendo a pedidos Final de primeiro tempo Aí portanto Zero a zero Um jogo bastante Movimentado Neste primeiro tempo Exatamente É o 16 Do Londrina É o Maicon Maicon 16 Você vê que O representante Atrasou Porque o próprio Auxiliar Aqui pelo lado direito Foi que autorizou A entrada Dos jogadores Que falha É a bola rolando Para o segundo tempo Abílio Prenúncio de um bom jogo Só marca para mim O tempo aí Abílio Para a gente Ok vamos lá Cronometrar aqui O tempo desse segundo tempo Que vai ser realmente Pegado Eu não sei se o empate É bom para a portuguesa Ou é bom para o Londrina Porque as duas equipes Perderam uma No campeonato O Londrina perdeu Para o PSTC E a portuguesa Perdeu na estreia Para o time do Arapongas Eu acho que Empate não serve Para ninguém não Não é Abílio Não a portuguesa Ela tem seis pontos Ela tem a segundo colocado E o primeiro colocado Também tem seis Então portanto Não a portuguesa Ela não tem seis A portuguesa A portuguesa tem três A portuguesa é o Cambé Ah exatamente O Cambé é o PSTC Exato E o detalhe Que tem um Que vai classificar Pelo geral No índice técnico O empate é ruim Para o Londrina É verdade O Londrina apenas Com quatro pontos E aí vai ter Olha a portuguesa Bateu a defesa do Léo Já chegou A portuguesa Mostrando o cartão De visitas Neste segundo tempo Então voltando aqui Ao complemento Aqui do raciocínio O Londrina O empate não é legal A derrota é pior ainda Mas o empate também Não é bom Lateral lusa Aí a bola espirrada Deu ali o último toque Do Da portuguesa Da portuguesa Aí a bola sai novamente Em linha de lado Comecinho de segundo tempo Parado o jogo Mais uma vez Lateral londrina Diego Aí chega Tirando a zaga da lusa Ficou pedindo uma falta O time do Londrina Aí na sequência A falta É para a portuguesa Londrinense Aí a falta No meio de campo No círculo central Logicamente vai ter Levantamento lá Para a área Do goleiro Léo Comecinho de segundo tempo Zero a zero Na Vila Santa Terezinha Aí bola levantada Só que perigo Tranquilidade ali Para o goleiro Léo Vai sair jogando Pela direita Deu certo aí O lançamento Para o Wellington A chegada ali Do Pedro Chegou com vontade A galera gosta É olha Ele já tem cartão amarelo Mas Ele na verdade Chegou na bola Só que ele chega Muito forte Um jogador forte Que usa Essa sua força Para a chegada Mas nesse momento Ele chegou na bola Aí o Luiz Henrique Está posicionado ali Para fazer a cobrança Do lateral Aí já cobrou ali O Luiz Henrique Voltou com ele E impedimento Rapaz Uma jogada Tão manjada E o jogador Ainda cai nessa Está na cara Ele teria que fazer a movimentação Ele teria que fazer a movimentação Isso aí é a orientação Do treinador Lógico Vai no fundo Mas não fica Se você ficar lá O zagueiro dá um passo Deixa você impedido Aí faz a movimentação Vai e volta Pronto Já joga nas costas Falta de orientação Aí o jogador Do Londrina Não quis saber De brincadeira Tocando pela linha De lado Lateral ali Com O Gabriel Cobrou Caiu ali O Diego Segundo a proteção Ali o Pedro E a lateral Para a portuguesa Londenense Zaramela Olha que bola Com o perigo Vai pintar o gol Gol Do Londrina A bola enciada Pelo meio E o jogador Vem aqui Na galera Wellington Mostra a camisa E é gol do Londrina É uma jogada rápida Do Londrina Tava nessa Mas a zaga Da portuguesa Muito bem postada Só que agora não Tinha ninguém Na verdade Tinha ninguém A marcação Da portuguesa Totalmente Equivocada Fora de sintonia Facilitando as coisas E o Londrina Faz uma zero Aí sai na frente O time do Londrina Agora outra coisa Que tem que ser Orientada Né Abriu Essa Essa situação Já começa Da base Jogador Vê muito Televisão Vê os adultos Fazerem jogos Faz o gol Vem aqui mostrar a camisa Sabe que Tá jogando na casa Do adversário Basicamente Torcida da portuguesa Vem aqui fazer graça Não faça isso É eu acho Futebol é claro Tudo que é feito Sem maldade Seria normal Mas nos dias de hoje Ninguém aceita Hoje o pessoal Não concorda Mas é a festa Na verdade do gol A festa do gol Ela não tem tamanho Você vê que a alegria Do banco do Londrina Os próprios jogadores Justamente pelo Último resultado Resultado adverso Que causou realmente Problemas sérios Aí na própria administração Do futebol do Londrina E é lógico Aí toda essa alegria Nesse placar de 1 a 0 Até agora Aí o placar mostrando 1 a 0 Gol marcado pelo Ellington Camisa 9 Por enquanto vai se reabilitando O Londrina da derrota Pro time do PSDC Opa Falta pra portuguesa Tá caído ali o jogador O jogo fica parado O jogo fica parado Aí continua caído ali O jogador do Londrina Um choque meio duro ali Português né Portuguesa né Agora a vaca Foi chamada agora 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 O jornada O jogador Uma O jogador Foi chamada agora E aí O jogador O plyo Mark Auto A Todema Pai Essa está sendo retirada de marca ali O jogador Da portuguesa londonês Ficaria momentaneamente com 10 Outra irmã, um abraço aqui para Ozeias Ozeias Quente Também Realmente assistindo aí Um abraço, rapaz Está de novo parado ali o jogo Está marcando uma falta agora favorecendo É o time do Londrina É de longe, é de longe o goleiro Pedro Ele Manda abrir A falta já cobrada Zaramela, Zaramela de longe A bola explodiu no travessão Esse Zaramela é danadinho Craque é craque Olha a resposta do Londrina Da portuguesa Aí está chegando Levantamento por cobertura Saída do Leão Amarelo Amarelo Duas horas depois Lateral portuguesa londrinense É o segundo tempo de jogo Aqui na Vira Santa Terezinha Aí vai tocando bola No seu campo de defesa Aí lançamento mais à frente Vai vencendo o Londrina E o Wellington Aí levou vantagem Não Está caído o jogador Londrina E o jogo segue É vai ter que parar o jogo Olha a escapada lá pela esquerda Está chegando o Londrina Cruzamento A saída do Pedro Enquanto a bola está parada Vamos ver aqui o gol O único gol do Londrina até aqui Aí um lateral Vamos analisar bem aqui A jogada que antecedeu Zaramela Olha que bola Com o perigo Vai pintar o gol Gol Do Londrina A bola enfiada Pelo meio Aí portanto A mídia o gol Marcado pelo Wellington É o erro O erro na verdade Era uma agressiva lateral Para a bola da portuguesa Bateu o Londrina Retomou a bola Na verdade foi um arremesso Um arremesso Você não pode errar Você está fazendo arremesso Com a mão Se você toca com a mão Você tem que colocar no pé Do seu companheiro Na cabeça No peito E aí foi justamente Aí que começou o erro E depois combinou Que não tinha ninguém Praticamente na frente Do goleiro Pedro ali da portuguesa E o gol do Londrina Aí lateral para a portuguesa Tem pressa Vai perdendo Por um a zero Para a proteção ali Deu certo Deu certo Maicon Olha que bola Para o Wellington Autor do único gol Até que Ainda o Wellington Tocou no meio Para quem vem de trás Vai arriscar o chute Ainda ali O camisa sete Arthur Prendeu a bola Tem jogador do Londrina Caído E a bola tocada Para fora Aí caído ali O jogador Do Londrina É uma jogada Forte aqui Quase aqui na lateral E uma disputa Aqui de bola Pelo alto E o jogador do Londrina Na verdade Que entrou agora pouco Sentindo aí Bastante Mas já O pessoal está ali No atendimento Olha a partida Na verdade Começou diferente O Londrina Com uma postura Realmente diferente Um pouco mais de força Um pouco mais de Determinação Para buscar A vitória Porque o segundo tempo Foi um pouco morno O próprio Londrina A portuguesa Se acomodou um pouco E aí é claro Que a portuguesa Também Fez a parte dela Tentando se defender Evitando de atacar Tanto ali Olha aí Uma falha Na marcação No meio Olha aí Errou tudo A portuguesa Errou tudo Errou o arremesso Errou o posicionamento Porque mesmo que Existisse Aqui o arremesso Aqui pelo lado esquerdo O posicionamento Da zaga Tem que estar certo O zagueiro A sobra E a portuguesa Errou aí E é claro Colaborou aí Para este primeiro gol Do Londrina Aí tudo bem Ele com a camisa Dezesseis Do Londrina O Maicon Aí tem lateral Lá do outro lado O time Do Londrina Está 1 a 0 Para o time Do Londrina O alaçamento Veio alto Olha só Opa E a falta A falta Está em cima Ali do Zaramela Jogador que se movimenta Bem Amelidoso Não pode dar muito espaço Para o Zaramela Ficou caído ali o Zaramela É mais uma chegada Alena E houve o cartão amarelo Anterior Com a falta Em cima Do Maicon E a portuguesa Tem que se preocupar Com isso Começar Chegar Desta maneira Daqui a pouco Vai dar com Um A mesmo Ali uma falta Aqui pela direita Camisa 5 O João Vitor Chegou ali também O Zaramela E vai ter mudança 19 Na portuguesa É o Vinícius Antes A falta Tem João Vitor Tem Zaramela É para o João Vitor Levantamento Na marca Do Penalte Boa Do Londrina Bruno Iago A falta bem cobrada Realmente forte A bola Passou a área E por trás O Bruno Iago Chegou realmente Batendo na bola Tirando a possibilidade De defesa Do goleiro Pedro E o Londrina Claro Fazendo o segundo gol Aí a saída de bola Para o Londrina Que vai se reabilitando Da derrota Para o PSTC 2 a 0 Aí marcando O placar É a bola trocada Pelo meio Levou vantagem Está valendo Estava voltando ali O jogador Da portuguesa Na sequência Bola trocada Para fora Camisa 15 Do Londrina É o Matheus Vieira Matheus Vieira 15 Vai sair O autor do gol Camisa 9 Wellington É Sai o Wellington Olha o Wellington Principal jogador Do Londrina Muita força Muita presença De área Talvez O técnico Aí Do Londrina Entenda que o jogador Esteja Cansado Mas eu Eu manteria o jogador Um pouco mais do jogo Porque ele é A referência Na verdade Do ataque Do Londrina Olha a bola Tocada pelo meio Olha só Bateu Pedro Esposa Ali para a fotografia O Pedro Olha só A portuguesa Quero o primeiro gol Perde 2 a 0 Aí a bola Veio alta Quero o terceiro gol Londrina Tá animado Olha só A latida Só espiou A passagem Da bola Ali o Pedro Aí para a exposição De bola A Lusa Só confirmando O tempo Aqui do segundo Tempo Dezenove jogados Estamos chegando A vinte jogados Nesse segundo tempo E sentiu ali O jogador Vamos rever aqui O gol Abilho O segundo gol Do Londrina Vamos ver aqui Olha a bola levantada Olha aí Lela o gol É uma jogada De inteligência A bola batida Forte ali A portuguesa Não cortou Ela no primeiro momento Quando ela passou Aí dificultou Aí dificultou E aí a chegada É do Bruno Iago Aí lateral Batendo ali Batendo ali Fazendo o segundo gol Do Londrina Aí bola tocada Mais atrás Falta Aí a falta Do Gabriel É falta Para o Londrina Fazer a cobrança Não precisa Não precisa Basta Não precisa Basta 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 Vamos lá Vamos lá Vamosíchila Basta Basta Vai pra lá Não quer Também Vamos lá Vamos Vamos E aí Olha a bola levantada Aí a saída do Pedro Aí para fazer a defesa Vai mudar novamente o Márcio Com dois ali no aquecimento 13, 17, 13 É o Samuel 17 É o Murilo Murilo 17 E 13, Samuel São mudanças Que o treinador vai fazendo Claro, ganha por 2 a 0 E é claro, vai tirando alguns jogadores Que estão cansados 2 e 11, Luiz Henrique Que marcou, não, Luiz Henrique 2 E o Bruno Leago Que marcou o segundo gol Ele tira dois laterais 2 e 6 Olha só onde foi essa bola O Londrina agora quer Isolar a bola para longe Vence 2 a 0 Opa, caiu falta A falta para a portuguesa A falta em cima do Diego Aí o Diego para fazer a cobrança Lá pela direita Aí vem bola para a área Se fizer um gol Ainda pode entrar no jogo A portuguesa E quem sabe arrancar até um empate Por enquanto 2 a 0 Vai vencendo o time do Londrina Aí a cobrança da falta Levantamento Muita força Vai sair aqui do outro lado Falta Vai com a falta ali Favorecendo o time da portuguesa Tem falta o time da Lusa Que vai mexer novamente Estou vendo ali O Davi E também Dois Davi Por falta de um Davi Dinardi E Davi O Davi 17 E o Davi Dinardi 21 daqui a pouco Na Lusa Quando tem falta O time da portuguesa Aqui pelo lado esquerdo Ali dois na barreira Quem sabe agora A autorizada A bola veio Rasteira Perigosa Largou o goleiro Olha só Está aberta a defesa Zaramela Que lançamento Saiu o goleiro A bola vai para fora Quase Quase O terceiro gol Do Londrina Agora sim Jogo parado Para as mudanças Do técnico Ricardinho Depois dessa Reposição de bola Londrina que chega Ali com o Matheus Tocou ali Samuel Matheus Zaramela Foi puxado Falta O torcedor Reclama Mas a falta Aconteceu E o Zaramela Quer fazer a cobrança Está saindo o nove O Cauã E está saindo também O oito O Lucas Bocão Lucas Bocão Hoje não foi muito bem não Talvez a responsabilidade De estar jogando No sub-17 Da sub-15 Mas é bom jogador Aí Davi Dinardi E também O Davi 17 Aí o Zaramela Ajeitando com muito carinho Ali tem o Zaramela Tem também o João Vitor João Vitor Mais força Zaramela Mais Bola colocada Ali quatro Na barreira Protegendo o canto esquerdo Do goleiro Pedro Agora sim Vai autorizar a cobrança Eu acho que é mais Para o João Vitor Aí Zaramela Com a perna esquerda Aí autorizado E rapaz Aí o Zaramela Largou Olha só o perigo Vai pintar o gol Opa Largou ali o Pedro Uma bola Aparentemente fácil Né o Abílio É a princípio Mas Houve aqui Um desentendimento Aqui na hora da cobrança Alguém faltou o treino Alguém faltou Mas A bola foi fácil Ali para o goleiro Pedro Ele que se atrapalhou Era só se antecipar Um pouquinho Ele viria para O encontro da bola Ele deixou a bola chegar No seu corpo Aí teve dificuldade Mas depois da falta E o Londrina Por pouco Não faz o terceiro Aí a bola Para o time da portuguesa Ali o Davi Para fazer a cobrança Lá do esquerdo Tem falta O time da Lusa Vai perdendo Por 2 a 0 Vai bater de perna Direita ali O Davi Vai botar lá No tumulto Aí Davi Aí bola colocada Na área Chega tirando a zaga Aí insistiu Deu certo Opa Esqueceu a bola Olha só Tocou no meio Falta A falta Justamente em cima Dos Aramela Que já buscava Buscar um Um contra-ataque Jogador interessante Esse Aramela Já na temporada passada Foi um dos bons jogadores Do Londrina Ah canhoto Canhoto O jogo é outro Mas ele tem uma boa Movimentação Eu acho que ele teria Que entrar mais na área Aquele meia de área Que chega Na verdade Para finalizar Já é uma recomendação Jogar dessa maneira Eu acho que o treinador Deveria pedir Olha Pela sua qualidade técnica Você tem que Estar sempre dentro Da área adversária Porque daí ele usa Toda a sua habilidade Olha a chegada Do Samuel Limpou o lance Samuel bateu A bola Sobe Vai pela linha de fundo Tiro de meta Para o goleiro Pedro Da portuguesa Londrinense Bom público Aqui no estádio Widesheim Da viração da Terezinha Prestigiando Segundo o torcedor O clássico Pé de frango Pé de frango Pé de frango Com café É verdade Olha a luz Ainda acredita Bola tocada Lá na direita Bola levantada Léo Tranquilo Ali o Léo Aí está marcando ali A falta Da lusa É para a portuguesa Fazer a cobrança Aliás Londrina né Londrina que vence Por 2 a 0 Gols Gols do Wellington E do Bruno Iago Todos marcados Neste segundo tempo Opa Opa É gol Gol Que coisa rapaz É saber se foi o contra Ou não A melhor Praticamente não bateu Na rede Demais E na verdade Ela terminou É Entrando ali No ver Aí lançamento Aqui na direita Pessoal perguntando Aqui se a bola entrou Lógico que entrou Bandeirinha também Não teve Não teve dúvida Lá pela Fez queira Marcou ali Tranquilamente Você tem dúvida Bílio Você tem dúvida Se a bola entrou Ou não Não Sem dúvida nenhuma Aí a portuguesa Entra no jogo Novamente Agora tem pressa O time da portuguesa Aí a lateral É a portuguesa Buscando um gol de empate Depois Uma falha Claro Daqui a pouco Você vai ver novamente O gol marcado Pela portuguesa Agora Vamos ver Ali Olha 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 Bola Entrou Sem dúvida O gol marcado 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 Abaixo do pé Do goleiro Do Londrina E aí Olha aí Entrada Tentou se recuperar Mas não deu Boa É É Tão pequeno De cartão Do jogador Londrina Aí O cartão amarelo Ali para o João Vitor João Vitor Número 5 Do Londrina A pressão Da portuguesa Nesse finalzinho De jogo Ali Davi Vai colocá-la Na área A pressão Da Luisa A galera Acredita Aí bola Tocada Chega Tirando a zaga Parado Parado novamente Com falta Para o time Da portuguesa Londrinense Tocada Tocada 34 Faltando 6 minutos Mais uns acréscimos Aí João Moreno Quem sabe agora Vai colocá-la na área do goleiro Léo João Moreno Bola levantada Aí a defesa do Léo Aí lançamento cumprido E a bola saindo pela linha de lado É pro time Do Londrina fazer a cobrança Aí prende a bola ali na marca Do escanteio A posse de bola É pro Londrina fazer a cobrança Aí assistindo Londrina Lá pelo lado esquerdo Prende a bola Mas com falta ali Tem pouco tempo O time da portuguesa Pra tentar aí O empate Ou quem sabe uma virada Por enquanto 2x1 vai vencendo A equipe Do Londrina Gols do Wellington E do Bruno Iago E um gol contra Só vou confirmar daqui a pouco Quem marcou esse gol contra O zagueirão Que descartou o Coringa Se bem Numa desatenção ali Do goleiro Léo Que deixou a bola passar Diego Olha que bola do Diego Lançamento mais à frente E a bola pra longe Chegou ali O João Mas o lateral Pro time do Londrina A galera Enlouquecida Aqui na arquibancada Vem a lateral Na portuguesa Na jogada Do Davi Davi Tá valendo Zaramela Aí no forte Chegou ali O Caio De novo Zaramela Vem a Falta O time Do Londrina Aí Zaramela Pra fazer a cobrança Vai bater de perna Esquerda Deve colocar lá Na marca do pênalti A bola bateu Nas costas Do Davi Zaramela Olha que boa bola É o Londrina Chegando Caio Era o Arthur Que tentava ali Pera direita Lançamento Na corrida Tenta chegar A portuguesa Que era o gol De empate Alta Acabou usando os braços Ali O jogador Da luz A galera Protesta Mas a falta Tá marcada Aí a falta Não tem pressa Londrina Vence por 2 a 1 Aí lançamento Aqui na direita Lateral Londrina Trinta e oito Faltando dois No tempo normal Mais os acréscimos Dezoito Dezoito Do Londrina É o Vitor Vai entrar o Vitor Daqui a pouco No time do Londrina É vai sair O Arthur Olha só Deu certo ainda Pro Londrina Tenta chegar Atrás do terceiro gol Pra dar uma aliviada Por enquanto Placar apertado 2 a 1 Vai vencendo Tubarãozinho Aí já ouve o Dezade E vem no contra-ataque A equipe da Lusa Aí a bola veio alta Tentou sair da marcação Falta Vai sair O Arthur Com a camisa sete Saindo o Arthur Entrando portanto O Vitor Com a camisa dezoito No time do técnico Márcio Santos Instantes Finais De jogo Aqui na Vila Santa Terezinha Tem falta O Londrina Lá pelo lado esquerdo Aí faltando Cinco de acréscimos Vamos a quarenta e cinco Abilho É Eu acho que tá certo Houve as paralisações As trocas As substituições Tem que na verdade Acrescentar Esses cinco minutos A portuguesa ainda acredita A portuguesa ainda acredita Tenta chegar a Lusa Com Gabriel O Zaramela chegou Melhor para a Lusa Jorge Marcou ali a falta para a portuguesa E o Zaramela E o Zaramela Vai ali Não marcou só o lateral Londrina A Londrina chegando Deu certo ainda Olha só Agora sim Vai pintar cartão amarelo Para o jogador Da portuguesa londrinense Ou não Vai sim Deu cartão ali Para o Pedro E cartão vermelho Já tinha amarelo Vermelho Abilho Aí ele já tinha O cartão amarelo E o Zouro De muita força Um bom jogador E tal Mas Jogo é difícil também Ele se destaca ali Como zagueiro Mas aí Usou bastante O senhor Sai É isso aí É Não vou nem falar nada O jogador É exposto E vai lá Para fazer graça Com a torcida adversária Eu sou contra isso Aí a falta Para o time do Londrina Ali camisa 5 João Vitor Para fazer a cobrança Tem também Os Aramela João Vitor Com a direita E Zaramela Com a esquerda Aí vai autorizar A cobrança João Vitor Colocou na área E a bola de cabeça Pela linha de fundo É bola tocada Mais a frente Para a reposição de bola O goleiro Léo Já estamos nos acréscimos Aqui na Vila Santa Terezinha Grande jogo do Paranaense Sub-17 Opa A falta Do Zaramela 43 43 Faltando 2 minutos Dos 5 De acréscimos Lateral Davi Aí retoma a aposta De bola O time do Londrina Chegou tocando ali O Jorge Já perdeu Na marcação Recupera a aposta De bola O Londrina Levou vantagem Lançamento Lá na esquerda Se pegar Vai levar perigo Pegou Mas Não tinha ninguém Mais a frente Para tentar a jogada Instantes Finais De jogo Lateral Lusa Tem pressa Tem pouco tempo A Lusa Para tentar Pelo menos Um empate O árbitro Já consultou O seu cronômetro É só confirmando Quem marcou O gol Contra Foi o Elcio Camisa 4 O grandão Lá Que Tinha tanta Tranquilidade Em atrasar Para o goleiro Que acabou Se dando mal Aí Falta Deu a impressão Que iria terminar O jogo É não Ele Eu acho que Não havia necessidade De atrasar A bola Agora O que faltou atenção Foi justamente Do goleiro O goleiro do Londrina Que não estava Não estava atento Ali O Léo Não estava atento Na jogada É que sirva de aprendizado Ao goleiro Léo Toda bola é perigosa Falta Falta de ataque Quando Apito o árbitro Termina o jogo Na Vila Santa Terezinha Dois Para o Tubarãozinho Está reabilitado Um Para o time Da portuguesa Londrinense A gente vai Do goleiro do Londrina Do goleiro do Londrina Do goleiro do Londrina